Música Em clima de festa, o plano de amparo social imediato, base, pioneiro no mercado de seguros, esteve presente no primeiro congresso regional centro-oeste e minas dos corretores de seguros, onde a diretoria da companhia recebeu os corretores em seu estande. Para nós está sendo uma grata surpresa ver que logo na primeira edição, esse evento está sendo um sucesso, super bem prestigiado. É muito importante esse evento, onde a gente pode trazer para mais perto do PASE, essa região que é tão importante. Com o objetivo de proporcionar proteção e segurança às classes trabalhadoras, gerando inclusão e bem-estar social, o PASE pôde estreitar o relacionamento com os convidados e apresentar as novidades para este ano de comemoração de seus 30 anos de história. Quando eu entrego num sinistro uma indenização em 24 horas, eu vejo que é um grande diferencial que o PASE traz para o nosso mercado. Legenda Adriana Zanotto